Tudo bem, querido? Onde é que tu anda? Qual é a parte do mundo que você está? Me conte. Agora estou em Maceió, mas acabei de chegar de Milão, da sua terra quase natal. Quase natal. Gente, pra quem não sabe, Arthur Paredes é um nômade digital. É um neuronômade digital. Viu viajando pelo mundo, por isso, vamos ajudar a Arthur a viajar pelo mundo. Comprem o livro dele, tá? Profundamente.com .br, que é pra ajudar esse menino a poder conhecer o mundo. Olha só! E nos trazer novidades da Espanha, da Irlanda, que eu adoro acompanhá-lo. Gente, muito boa noite! E viajar libera a serotonina no cérebro, né? Ou seja, viajar traz felicidade. Nossa, no meu cérebro, viajar traz muita serotonina, mas muita, 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 muita mesmo. Um dia chegarei lá com o Arthur, que viaja todo serotonina. Por isso que ele é assim, tranquilo, zen, né? Por isso que ele fala com essa calma, entendeu? É muita serotonina da viagem, né, Arthur? Eu espero manter essa calma. Eu sei que a gente hoje vai ter pessoas, assim, que vão um pouco com raiva, porque a gente vai falar que gatilhos mentais não existem. Eu espero conseguir ficar calmo. Tá. Gente, eu quero saber o seguinte, tá todo mundo me ouvindo, porque aqui na minha cidade, desde ontem, não para de chover, e eu não sei o que acontece com a internet, quando chove ela não funciona bem, se ela se revolta, se molha o cabo, sei lá, molha a fibra, não sei o que acontece. Quero saber se tá todo mundo me ouvindo, se eu não tô travada aqui em algum lugar. Tudo ótimo, as pessoas estão dizendo que tá ótimo, tá me ouvindo bem. Então, vamos lá. Gente, olha que engraçado. Quando conheci Arthur Paredes, vamos falar um pouco de nós, né, o que a gente tá fazendo os dois aqui juntos e por que que a gente tem esse perfil Aprenda Neuromarket. Conheci Arthur Paredes e foi bem engraçado, porque aí a gente começou a falar desse papo de gatilho mental e eu tinha recém gravado um vídeo pro YouTube, se alguém quiser ver, um vídeo antigo, acho que até a semana que vem a gente vai jogar ele aqui no Instagram, no IGTV, talvez. Então, esse vídeo eu falo o seguinte, eu conceituo o que são gatilhos, né, mas eu não falo sobre gatilho mental porque talvez não seja mental. E aí, quando eu conheci o Arthur, o Arthur me deu uma explicação, porque ele é um cientista, investigador, né, uma pessoa que lê compulsivamente, e aí ele me deu toda uma explicação de onde veio esse nome gatilho mental e que isso tem pouco a ver com neurociência. Isso é uma nomenclatura inventada aí por um pessoal do marketing e que, né, Arthur, se não tem a ver com neurociência, também não tem a ver com neuromarketing, sendo que neuromarketing é a união da neurociência com o marketing pra entender a forma como o consumidor se comporta, o consumidor toma as suas decisões de compra. Então, Arthur, com a palavra, nos deu o seu veredito bibliográfico, a história de onde veio esse gatilho mental pro pessoal entender porque que a gente afirma tão categoricamente que esse negócio de gatilho mental abalela pra vender cursinho de gatilho mental, né? E eu vejo que tem crescido cada vez mais, pelo menos eu acompanho o que aparece. Eu sigo a hashtag neuromarketing no Instagram e me impressiona a quantidade de pessoas que vinculam, né, a neurociência. O próprio nome mental por si só já é um problema porque a gente sabe que não existe nenhum mecanismo mental. Então, eu preciso contar um pouco de como foi que eu, eu não diria descobrir, né, como foi que caiu a ficha que realmente gatilho mental é algo que veio do marketing, não tem nada a ver com a neurociência. Começou quando eu estava escrevendo o livro, pesquisando, fazendo a construção do material do Profundamente, o meu livro, isso foi ano passado. E, obviamente, eu deveria incluir gatilhos mentais já que falavam tanto. Então, eu comecei a pesquisar isso. Comecei a pesquisar por artigos científicos que trouxessem as explicações e corroborassem essa ideia dos gatilhos. E, adivinha só, não encontrei nada. Pesquisei bastante livros de neurociência, livros mais aprofundados, e nenhum deles sequer mencionava ou referia algo nem que chegasse perto dessa ideia de gatilhos mentais. Foi aí que, por muita coincidência, uma amiga minha, uma ex-aluna do curso presencial em 2015, ela postou no LinkedIn dizendo o seguinte. Inclusive, quem quiser ver o post original dela, tem um artigo no blog. Pode entrar agora no blog aprendaneuromarketing.com.br. Está lá o post explicando essa história dos gatilhos mentais. É um post polêmico, é o post que já teve mais acesso lá no blog. E está na íntegra o post da pessoa que fez isso. Então, ela diz assim, em qual momento, isso porque ela estava fazendo o mestrado dela em neuromarketing, em qual momento alguém pegou o termo do Cialdini, que seria o atalho mental, distorceu o termo... Atalho mental, gente. Atalho mental. Que atalho talvez tenha uma conotação diferente de gatilho, né? O próprio nome é. Atalho é o que é? Você economizar um caminho, você chegar mais rápido. O gatilho, ele está relacionado a disparar. Disparar é uma atitude, uma ação de compra. Então, ela postou bem detalhadamente, inclusive, ela fez uma pesquisa e ela disse que no livro do Cialdini tem 14 menções ao termo atalho mental e zero, ou seja, nenhuma ao termo gatilho mental. E quem lê o livro do Cialdini vai entender que não é tudo tão mágico, não é tudo tão automático assim como parece ser o termo gatilho mental. E o próprio Cialdini, ele não aprofunda de onde ele trouxe essa ideia do atalho mental. É uma ideia que ele mesmo propõe no livro dele. Então, juntou essa postagem dessa pessoa com essa busca que eu estava fazendo e eu não encontrava. E, de fato, ela confirmou para mim. Então, a hipótese mais provável que nós pesquisamos é que quem tinha criado esse termo foi o Jeff Walker, que foi o criador da tal da fórmula de lançamento, porque foi ele que popularizou esse termo gatilho mental, porque ele trouxe isso para dentro do curso dele, da fórmula de lançamento. O franqueado dele, que é o Érico Rocha, no Brasil, obviamente trouxe o Mental Triggers, que é o termo original em inglês, para dentro do curso em português. E, consequentemente, o curso fez muito sucesso e o termo gatilho mental foi extremamente difundido. Tem uma pergunta aqui. Este gatilho mental tão difundido não estaria vinculado à PNL? Vamos falar sobre o PNL. A Regiane vai especificamente falar sobre isso. Eu. Mas deixa eu terminar a história do gatilho. A Regiane vai falar sobre o PNL. Então, a hipótese mais provável foi que foi criado pelo Jeff Walker, foi copiado pelo Érico Rocha, foi traduzido. E, através do sucesso do curso dele, obviamente, esse termo se propagou e virou uma coisa natural do marketing. Virou uma técnica milagrosa do marketing, que se você usar no seu copywriting, você vai vender mais e disparar gatilhos e etc. E aí foi aí que nós postamos com certa frequência isso nas redes sociais do Aprenda Neuromarketing. Todas as vezes que a gente posta é polêmico, as pessoas ficam com raiva, as pessoas não concordam. É natural, obviamente, todos têm as suas opiniões, mas aqui não é questão de opinião, é questão de ciência. Neurociência. Neuromarketing é ciência. O que é a ciência? Você tem que ter uma pesquisa neurocientífica que vai corroborar a existência desses gatilhos mentais. Então, você tem que identificar no cérebro como eles funcionam, de fato, utilizando equipamentos neurométricos ou biométricos. Então, obviamente, não existe nenhum tipo de estudo desse. E não adianta você dar a sua opinião, eu acho que os gatilhos mentais existem, se você não tem algo para contestar em termos de pesquisa científica. E houve essa pesquisa, a gente não encontrou. Foi aí que um dos nossos seguidores comentou na postagem algo muito importante. Ele diz o seguinte, que provavelmente esse termo foi originalmente proposto num livro que eu tenho, eu anotei ele aqui, chamado Triggers. Esse livro, ele foi escrito em 1999 pelo, deixa eu ver o nome do rapaz aqui que eu me esqueci, o Saltman Sugerman, Sugerman, Joseph Sugerman, e ele diz assim, o título do livro é Gatilhos, 30 ferramentas de vendas que você pode utilizar. Olha só o título do livro do rapaz. para controlar a mente do seu prospecto, para motivar, influenciar e persuadir. Só pelo título você já vê claramente que não tem nada sério, cientificamente sério nesse livro. Tudo bem. Eu comprei o livro, certo? Fui ler o livro e fui entender de onde veio essa ideia de gatilho mental, já que foi esse livro que supostamente criou esse tema. O livro, ele não tem nenhuma referência bibliográfica, científica. Nenhuma. Zero. Ele já começa dizendo que os gatilhos mentais existem porque foram propostos pela psicologia, mas ele não aprofunda, não explica de onde veio essa ideia, não explica quem foi o autor, não explica absolutamente nada. Ele já começa com um parágrafo dizendo que existem gatilhos que atuam no psicológico subconsciente. Então, ele fala o seguinte, que os gatilhos que operam as formas de interação com o subconsciente. Olha só que frase pseudocientífica, né? Obviamente, porque não existe um lastro científico atrás disso, mas é perigoso você falar isso porque é uma opinião, é uma ideia. Para você dizer que existe algo que interage com o subconsciente, você tem que provar que isso existe. E, mais uma vez, a gente sabe que não existem artigos ou livros. Qualquer livro sério de neurociência que você lê ou de neuromarketing também mais sério com os autores como o Martin Lindstrom ou o Dooley, eles não vão falar de gatilhos mentais, eles não vão citar isso, eles não levam a sério esse ideal que não é levado a sério de fato pela ciência. Então, o mais provável é que seja esse livro. vocês podem pesquisar na Amazon, conferir por vocês mesmos, chama-se Triggers, o nome do livro é do Joseph Sugarman e ele cita no final não referências bibliográficas, mas ele indica livros que estejam alinhados com a ideia que ele propõe, que de todos os livros que ele indica, apenas um é o do Cialdini, que é o Influence, ele só indica um do Cialdini e todos os outros livros sem exceção nenhuma são livros que são zero científicos. São livros de vendas, livros de marketing, livros de PNL, livros até de mágica, Sales Magic. Então, a gente vê claramente que é um livro que não tem nenhuma confiabilidade, credibilidade científica. Não tem um vazamento neurocientífico, né, Arthur? Porque, assim, o que acontece é muita gente trazendo essa história dos gatilhos e falando que isso é neuromarketing. Então, eu estou estudando neuromarketing, eu vou te apresentar os gatilhos mentais. E isso é um besterol, entendeu? Então, é isso que a gente tem que entender, que partindo da neurociência não existe comprovação científica nenhuma da existência de gatilhos mentais. Tem um livro que eu gosto muito, que é do Johan Berger, que ele chama... Ai, que tem os steps, agora esqueci o nome do livro. Contágio. Porque as coisas pegam. Que ele fala em gatilhos, mas ele não fala gatilhos mentais. Ele fala que gatilhos são informações que você pode colocar no seu material e que podem criar associações no seu prospecto ou na pessoa que você está conversando. E essas associações, elas podem ser relativas ao que ele tem na memória, aquilo que ele já viveu. Então, assim, ele também não fala em gatilhos mentais como se fosse uma teoria de neurociência. E é isso que a gente tem que diferenciar. Porque eu acho muito legal o povo que além de falar que gatilhos mentais é neuromarketing, ainda nomeia gatilho da reciprocidade, gatilho da curiosidade. Aí aqui na COP você ativa o gatilho da puta que pariu, sabe? Eu fico puta com isso. Porque isso aí não é, não são, primeiro que não é uma fórmula. Você fala com pessoas diferentes em momentos diferentes, que têm memórias diferentes. E em segundo, quem vende esse tipo de fórmula está querendo induzir a pessoa que está comprando que existe um botão no cérebro da pessoa que você ativa e ela vai agir como uma marionete do jeito que você quer. E isso é uma balela, isso é uma mentira, entende? Então, o que a gente está trazendo aqui é gatilhos mentais não têm a ver com o neuromarketing, não têm a ver com o neurociência. Cientificamente, não existe comprovação de que eles existam. Se é uma ferramenta do marketing, aliás, eu vou perguntar isso para o Arthur, se Aldine era um neurocientista? Não. Se Aldine é um psicólogo, é um psicólogo. Como psicólogo, ele propõe uma teoria dele, ele propõe uma ideia e ele propõe uma metáfora, na verdade. Eu entendo o gatilho mental como uma metáfora, como uma parábola, assim como você tem a metáfora do funil de conversão. O funil de conversão não existe, ele é uma metáfora. Você não pode acreditar que o funil de conversão ele é algo material, ele é algo materializado. Mas ninguém diz, Arthur, ninguém diz que o funil de conversão é uma teoria neurocientífica. Essa que é a diferença. Exatamente. O erro maior que, como a Regiane deixou muito claro, é exatamente fazer essa vinculação com o neuromarketing, usar o termo mental, ou seja, como o próprio livro já diz, que eu citei aqui, que ele dispara mecanismos subconscientes e você não pode falar isso se você não tem um lastro, se você não sabe o que você está falando. Você não pode falar que algo, se você usar essa técnica específica, essa palavra, essa categoria, por exemplo, essa categorização que a própria Regiane falou, o gatilho da reciprocidade, de onde foi tirada essa ideia? Quem fez isso? Quem, de onde, qual foi a pesquisa que você categorizou isso? Qual foi o método que foi feito isso? Toda ciência, ela exige o método, ela exige exatamente esse prospect. Então, assim, o gatilho mental, ao meu ver, é uma mera técnica de marketing que pode funcionar ou não, assim como o funil de conversão. Já existem pessoas que discordam da eficácia do funil que já é baseado em outro modelo que é o AIDA, inclusive, né? É um modelo, é uma metáfora. Então, as pessoas estão falando aqui, tem uma pergunta aqui interessante. Sendo chamado de gatilho ou não, gera algum resultado usar determinadas palavras? Essas palavras ensinadas? Bom, pode gerar ou não. Você não pode prometer, que é o outro grande ponto que eu critico, você prometer que você usando aqueles gatilhos específicos ou usando gatilho, você vai vender mais. Você não pode prometer os gatilhos, você tem o contexto. Você tem que ter o contexto. Se você não tiver o contexto, seus gatilhos não vão servir de absolutamente nada. Suas palavras, elas vão ser completamente ignoradas pelo cérebro. o mais importante é você entender de fato como o cérebro funciona, como ele processa as informações do ambiente externo e sabendo disso, você sequer vai precisar desses tais gatilhos mentais. Então, gente, uma coisa que eu sempre falo, inclusive no curso Criadores de Conteúdo ou para todo mundo que trabalha aqui com a gente, o importante é a gente entender, a gente compreender a outra pessoa, é compreender como é que o nosso produto vai ajudar essa pessoa e compreender qual é a linguagem que essa pessoa compreende. E é por isso que eu até fiz um post alguns dias atrás que foi a Carla Tieppo que me mandou essa frase porque a gente já teve algumas discussões sobre a palavra persuasão, eu não gosto da palavra persuasão e quando a Carla me mandou essa frase ficou claro, eu consegui transcrever em palavras por que eu não gosto da palavra persuasão? Porque persuasão ela está relacionada com você induzir uma pessoa a fazer alguma coisa que talvez ela não queira ou talvez você induzir uma pessoa que não seja o momento dela ou talvez você induzir uma pessoa precocemente a tomar uma ação. E vender ou todas as técnicas de neuromarketing que a gente procura aplicar elas estão mais linkadas à compreensão tanto da pessoa com quem você está falando quanto a sua forma de comunicação que vai se fazer compreender por aquela pessoa que você está conversando. E também a pessoa compreender que o produto que você está oferecendo ele é viável ele é muito bem usável dentro da necessidade dela. então por isso que essa frase ficou eu adorei ter compartilhado esse conteúdo e esse post que vender está mais associado com compreensão do que com persuasão. Então a partir do momento que a gente começa a desenvolver essa capacidade de compreensão que isso está ligado com a empatia e de certa forma está ligado também com muitas coisas que a neurociência já descobriu sobre neurônios espelhos sobre a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro sobre a nossa capacidade de compreender o outro e a nossa capacidade de se fazer compreender tudo que a gente estuda de neurociência tudo que a gente estuda de neuromarketing fica com maior sentido e a gente não precisa mais nem pensar em gatilhos mentais a gente não precisa pensar em persuasão porque a gente se transfere para o outro isso é muito mais genuíno gente isso é muito mais neurocientífico do que qualquer coisa que a gente venha dizer sobre macetes ou sobre gatilhos ou fala um negócio aqui que o cara vai entrar na tua as coisas não são assim e é possível sim a gente fazer um marketing muito mais genuíno e é possível a gente aprender neurociência aplicada ao marketing é possível a gente aprender neuromarketing para se imbuir dessa vontade de fazer o melhor de fazer o nosso produto ser o mais encaixável na vida das pessoas que a gente está oferecendo então sobre persuasão era isso que eu queria dizer eu acho o seguinte que a partir do momento que você se propõe a persuadir você tem ali implícito uma má intenção eu quero persuadir aquela pessoa eu quero manipular aquela pessoa eu quero que ela faça o que eu quero que ela faça e eu lembro muito claramente quando eu fiz o meu curso de hipnose prática que o meu professor ele dizia o seguinte a hipnose ela é uma arma se ela é colocada nas mãos de uma pessoa mal intencionada você pode de fato utilizá-la como arma você pode utilizar somente para o seu favor para você para você fazer o que aquela pessoa faça o que você quer e não é isso a hipnose a hipnose não é por esse caminho na verdade a hipnose ela é para auxiliar ou para tratar alguma coisa que a pessoa precise etc e para mostrar também o poder da comunicação em termos de influência de autoridade etc mas eu penso exatamente dessa forma é natural que as pessoas busquem caminhos mais rápidos mais simples o cérebro é assim nosso cérebro é formatado na economia de energia então é óbvio que uma ideia de gatilho mental por ela ser tão simples ela vai colar ela vai funcionar as pessoas vão abraçar é compreensível eu diria eu falei hipnose algumas pessoas ficaram bem interessadas e é bom definir o que é hipnose e a diferença da hipnose para a PNL são coisas muito diferentes muito diferentes mesmo porque a hipnose tem várias e várias pesquisas neurocientíficas da neurociência inclusive de imaginamento cerebral que comprovam diretamente o efeito da hipnose no cérebro inclusive de algumas palavras específicas no meu livro profundamente eu cito algumas dessas pesquisas uma delas fala de um estudo que eles fizeram no cérebro do efeito da palavra não o efeito que a palavra não causa diretamente no cérebro aí sim você tem um embasamento científico confiável sempre fui bolada com hipnose eu também juro para você que eu não acreditava em hipnose antes de eu ir fazer o curso e eu ainda fui fazer o curso de uma certa forma bastante descrente só que depois que você faz o curso e você entende de fato o que é a hipnose você faz uma pesquisa em termos de ciência ela é completamente embasada pela ciência a hipnose hoje não só é embasada como ela é aceita pelo CRM e até pelo conselho da odontologia como técnica para fazer anestesia ela é aceita ela já não é mais algo discutível ela é algo indiscutível então tem uma pergunta o Milton Erickson o Milton Erickson é de outra linha é de outra linhagem que ele pegou e nós transformou na PNL ele é o pai da PNL a PNL pouca gente sabe mas ela foi criada por analistas de sistemas por programadores de computador que queriam padronizar certas palavras eles acreditavam que eles poderiam pegar uma palavra padronizar aquilo como se fosse uma linguagem de programador e assim como uma linguagem de programador você poderia programar o cérebro de uma pessoa usando a PNL porque ela foi criada por programadores não foi criada por cientistas por neurocientistas foi criada por programadores e o Milton Erickson foi o pai da hipnose ele que trouxe essa ideia de poder padronizar certas palavras certas frases certas coisas mas essa parte da PNL agora eu jogo para a Rejane dentro do contexto do neuromarketing olha Arthur eu sou uma pessoa que eu não sei absolutamente nada nem de hipnose e nem de PNL então quando a pessoa me pergunta assim eu adoro essa pergunta o que a PNL tem a ver com o neuromarketing eu simplesmente respondo não sei porque eu não sei nada de PNL eu nunca estudei PNL naquilo que eu estudo eu nunca ouvi falar de PNL a minha linha disso tudo é outra e de hipnose eu vi falar no livro do Arthur eu li o livro que ele fala sobre hipnose mas eu também não tenho conhecimento nenhum o que eu tenho é um conhecimento vívido de vivência sobre meditação e a gente já atendeu aqui aliás gosto muito do Rafael o Christ que é um cliente que trabalhou uns anos aqui com a Like e o Rafael também foi professor de yoga assim como eu e o Rafael me explicou que meditação é um tipo de hipnose é uma auto-hipnose e de fato quando eu vejo assim que algumas pessoas conseguem fazer tatuagem sem dor e também a gente conhece alguns dentistas que usam a hipnose para tranquilizar as pessoas e até para não precisar fazer anestesia eu sei que eu vivencio isso em mim porque eu dificilmente eu tomo analgésico e quando eu tenho uma dor eu consigo dissipar essa dor que é uma espécie dizem que é uma espécie de hipnose então assim raramente eu nunca tomei eu acho um remédio para dor de cabeça alguns procedimentos que eu já fiz no rosto que o dentista falou para mim assim meu Deus como é que tu faz isso sem anestesia eu não preciso eu consigo entrar para dentro da dor essa é a minha minha definição né então esse é o meu conhecimento vívido mas não é a minha área de estudo então eu não sei nada sobre hipnose eu não sou assim uma pessoa tão erudita que nem o Arthur que estuda bastante eu estudo eu leio mas não tanto quanto ele então por isso até que a gente tem essa conexão né porque na minha atividade eu pratico muito as coisas que eu estudo então a gente aplica aqui na like tudo que a gente aprende neuromarketing a gente aplica no marketing digital os conceitos que a gente aprende e que eu estudo de neurociência e de neuromarketing e aí o Arthur ele é a minha base científica então ele é quem me atualiza quem né quem me que me diz assim ah mas esse estudo aqui é assim esse estudo aqui é assado então gente eu não sei nada de PNL e eu acho na minha visão que PNL e neuromarketing não tem nada a ver porque naquilo que eu estudo ninguém cita a PNL como um ramo ou como uma uma derivação ou como uma ferramenta de neuromarketing deixa eu responder rápido a pergunta da Jerônima ela tá dizendo assim por que que na hipnose a voz muda de tom ela pediu pra eu responder aqui porque o hipnólogo quando ele vai fazer a técnica de hipnose ele precisa mudar a voz pra ele parecer diferente o cérebro presta mais atenção no que é diferente no que tem autoridade a única forma de você hipnotizar alguém do jeito que vocês veem na televisão e etc é você tendo uma autoridade e existem várias técnicas a mudança de voz não é somente uma dessas tem centenas e centenas de técnicas ela faz parte do processo na verdade mas não são todas as pessoas que fazem isso realmente neuromarketing e PNL não se encontram de fato confirmando a Regiane nós lemos eu e a Regiane nós lemos basicamente os mesmos livros não tem essa afinidade grande a Regiane lê o Antônio Damasio o David Pinker esses autores assim mais mais densos mais pesados assim da neurociência que é de onde a gente pega a fonte mesmo de como o cérebro funciona e você nunca vai ver esses livros esses neurocientistas como o gatilho mental ou de principalmente o cérebro reptiliano que é outra polêmica que a gente sempre que fala que continua insistindo assim como os gatilhos mentais que nós temos um cérebro reptiliano e todas as palestras de neuromarketing e livros que vocês veem tem essa ideia do cérebro do lagarto da lagartixa do cérebro reptiliano que tem a camada o cérebro do réptil depois vem o mamífero depois vem o neocórtex isso é uma teoria do McLean que já não é mais utilizada eu também explico isso no meu livro profundamente exatamente em detalhes porque que não faz sentido mais a teoria e todos esses livros que a gente lê Antônio Damasio David Pinker o Oliver Sacks eles nunca vão falar essas neurobobagens hoje nós consideramos isso neurobobagens porque são coisas que as pessoas espalham repetem mas elas não sabem nem o que há por trás disso elas não se aprofundam no assunto e a gente sabe que o cérebro quer economizar energia então essas ideias mais simplistas são sempre mais fáceis de pegar a heurística é sempre muito atrativa essa que é a verdade mas Arthur é bom a gente lembrar o seguinte que a teoria do cérebro utrino que eu acho que foi no final da década de 60 começo da década de 70 ela foi uma teoria historicamente importante só que naquela época Maclean não tinha condições de enxergar o cérebro como a gente consegue enxergar hoje através dos adventos tecnológicos então isso eu acho que a gente não pode desprezar o estudo dele e nem falar que ele foi um cara errado porque ele foi um precursor de tentar explicar os mecanismos cerebrais na verdade a teoria de Maclean ela fala que existem regiões do cérebro que estão associadas com instintos existem regiões do cérebro associadas às emoções e memória e existe uma parte do cérebro que está associada à nossa capacidade de correlacionar eventos só que hoje a gente sabe que não é exatamente localizado que isso acontece existem sim instintos existem as nossas emoções a nossa memória e existem a nossa parte humana do cérebro o nosso incremento porque isso é evolutivo o nosso incremento de massa encefálica que nos permite que nos diferencia dos animais que nos permite ter mais raciocínio mais capacidade de correlacionar eventos só que isso acontece em rede isso acontece de uma forma global não acontece em regiões localizadas do cérebro é claro que a neurociência hoje consegue ver qual é que é a ação onde é que acontece alguns fenômenos onde é que acontece algumas reações do cérebro mas ela sempre acontece em forma de cadeia e não assim exatamente naquele lugar a propagação ela acontece às vezes algum estímulo parte de algum lugar ou ativa algum lugar como é o caso dos sentidos que são ativados e que ativam a memória que ativam o olfato e o olfato e a memória estão interligados então era isso que eu queria ressaltar sobre a teoria de McLean o que não está condizente com o que a gente sabe hoje com os estudos mais modernos é dizer que a gente tem um cérebro parecido com o do réptil e que esse cérebro se move de acordo só de acordo com os instintos não os instintos são importantes eles fazem parte da nossa espécie eles são necessários evolutivamente para a nossa sobrevivência mas eles também mas as nossas decisões não sofrem só a ação dos instintos elas sofrem uma mistura vamos dizer assim de influência das nossas emoções da nossa cultura da nossa consciência e tudo isso não é uma fórmula e tudo isso são previsões que a gente pode fazer mas no sentido de entender melhor o ser humano e principalmente se entender melhor então algumas coisas do nosso comportamento sim são instintivas elas foram importantes para que a gente chegasse até aqui mas não é por isso que a gente age igual um jacaré que a gente deduz que a gente age igual um jacaré eu vou usar uma frase do próprio Antônio Damasio é um neurocientista extremamente respeitado eu e a Regiane somos fãs incondicionais tem um pôster dele na parede do quarto do Antônio Damasio você tem que ser um pouco maluco para ter um pôster de um neurocientista dentro do seu quarto eu sou super darwinista nem por isso a frase do Antônio Damasio ela resume tudo isso ela diz o cérebro é um sistema feito de sistemas então não existem áreas específicas que vão fazer isso não existe o tal botão de compra que você vai lá apertar e ele vai disparar o gatilho e para piorar a situação né Regiane o pior de tudo isso é quando vira uma sopa ou seja você pega a PNL junto com o gatilho mental junto com o cérebro réptil diz que se você usar o gatilho vai atingir o cérebro réptil vai disparar uma palavra do PNL e vira aquela coisa assim que você se perde e a ideia ela não só fica distorcida mas ela vai para um caminho assim completamente oposto da ciência é o que o Antônio Damasio nos diz assim e sobretudo no livro o erro de Descartes que foi quando eu compreendi a teoria do cérebro emocional e de por que as emoções são tão fundamentais para as nossas decisões e que na verdade não existem decisões racionais toda decisão pende da emoção para ela acontecer né então quando eu entendi isso lendo esse livro ficou muito claro quando ele conta a história do paciente dele do Elliot né que ele teve uma lesão na região límbica que é a região do cérebro que está associada às emoções e também memórias e quando o Elliot teve essa lesão ele ficou impossibilitado de tomar algumas decisões mas o Damasio não percebeu isso logo de cara ele foi percebendo ao longo do tratamento clínico né e um dia ele perguntou para o Elliot Elliot eu tenho uma consulta para você se a semana que vem às 10 da manhã ou às 5 e meia da tarde qual o horário que você quer e aí Elliot até ele ponderou né ele disse eu se eu for às 10 da manhã eu posso eu tenho que ir sozinho e de metrô mas eu vou demorar 25 minutos para chegar para vir até aqui e se eu vier às 5 e meia da tarde eu posso ir com a minha esposa e de carro só que eu vou demorar uma hora e meia por causa do trânsito e aí o médico perguntou para ele o Antônio perguntou para ele o que você quer o que você prefere e ele disse eu não sei porque para a gente tomar uma tem que ter tido uma experiência pregressa e a gente tem que ter tido uma vivência uma sensação e a memória é uma sensação sobre o que é pior estar sozinho ou estar com a minha mulher presa no trânsito estar sozinho no metrô ou preso ou preso no trânsito mas acompanhado da minha mulher e dentro de um carro então essa é uma decisão que está associada a memória e emoção ou seja a memória que é a sensação que eu tenho guardada sobre essas duas situações e a emoção o que eu senti naquele momento que registrou essa sensação e é por isso que as nossas decisões elas são fortemente influenciadas pela nossa emoção porque a nossa razão ela pondera prós e contras mas é a nossa emoção que forma uma sensação com relação isso ou aquilo e eu costumo dizer também que a gente às vezes pensa que quando a gente compra a gente tem uma uma ação ou uma decisão emocional e quando a gente resolve guardar o dinheiro essa decisão é racional só que na verdade as duas decisões são emocionais porque quando eu resolvo comprar eu estou decidindo em cima de um benefício que eu sonho ou que eu desejo ou que a minha emoção diz que aquilo vai ser importante mas a partir do momento que eu resolvo guardar o dinheiro eu também estou trabalhando a minha emoção como é eu também estou tomando uma decisão emocional ou seja o que eu sinto em relação a não ter aquele dinheiro a perder aquele dinheiro ou a ter medo do futuro ou a ter medo de uma escassez então todas essas são emoções e as nossas emoções elas são a origem das nossas decisões instinto é importante claro que sim mas sempre o instinto também está associado com a espécie e as nossas emoções pegando esse gancho que você falou o próprio Damaso ele fala isso sem memória não há consciência é impossível existir um ser humano sem memória então a dica que eu dou aí pessoal é o seguinte não percam tempo com essas ideias que pegaram como gatilhos mentais cérebro reptiliano essas coisas elas vão ajudar elas podem até ajudar mas elas vão ajudar muito pouco é muito melhor que vocês gastem essa energia em emoções e memórias são as duas bases mais importantes do cérebro todas as nossas decisões são baseadas em emoções a própria ideia do Antônio Damaso dos marcadores somáticos que ele diz que nenhuma das nossas decisões pode ser dissociada de alguma emoção seja ela primária secundária etc então gastem todas as energias que vocês têm de estudo na memória e nas emoções porque se você constrói uma memória de marca você será lembrado e se você associa sua marca às emoções você vai vender mais esquece gatilho mental esquece essas neurobobagens vamos focar no que realmente a ciência já comprovou e que é útil o que ela comprovou é útil porque ela já testou milhares e milhares de vezes com várias pessoas com técnicas muito mais confiáveis então vamos utilizar o que já foi feito a nossa vamos utilizar na prática adorei Arthur isso mesmo é isso aí e a gente sabe que para construir um negócio duradouro e para a gente construir uma marca duradoura para a gente construir produtos de calda longa ou seja produtos que tenham durabilidade no mercado a gente tem que pensar nesses aspectos quem quer vender o almoço para pagar a janta às vezes pode até pensar num gatilho numa persuasão mas quem quer quem quer construir de fato um negócio e quem quer de fato ter respeito ter admiração dos consumidores quem quer de fato construir um negócio longevo tem que pensar dessa forma e eu costumo dizer o seguinte agora uma parte mais engraçada vocês de verdade vocês conseguem imaginar os grandes executivos de marketing da Coca-Cola da Apple da Microsoft discutindo qual gatilho mental que eles vão utilizar na próxima campanha deles sejam bem sinceros vocês acham de verdade que existe isso nos altos níveis lá do marketing eles estão discutindo como tornar a marca da Apple absurdamente profunda que o cara faça uma tatuagem da Apple no braço é isso que eles estão discutindo é exatamente o que a gente falou as memórias e as emoções como associar emoções à marca da Apple como associar memórias a longo prazo desde a sua infância por exemplo a gente sabe pela ciência que até os sete anos as memórias são extremamente mais fortes mais reforçadas então você associar a memória às emoções e utilizar os cinco sentidos eu até costumo dizer todas as lojas da Apple que eu vou visitar na Europa eles têm uma mesa mais baixa para que você se curve diante dos aparelhos deles você se sente inferior aos aparelhos eles já criam uma sensação subliminar então eles não vão ficar discutindo gatilhos essas coisas neurobobagens ou vocês acreditam de verdade que em uma reunião de marketing lá dos diretores eles vão colocar isso num quadro branco é óbvio que não Arthur eu até já contei isso em uma live quem tiver vai lembrar que um dia eu fui na loja da Apple com a excursão e o vendedor ele ele pode ele nos ajudou tanto a comprar que ele fez a gente desistir de algumas coisas a gente gastar menos e aí o pai que me incomodado chegou para ele perguntou tá, mas tu não ganha comissão como é que tu está fazendo o pai da Regente fez comprar uma coisa mais barata a Regente também fez comprar queria levar um negócio mais caro e tal daí ele disse não, meu papel aqui é fazer vocês fazerem a melhor escolha e aí ele disse mas tu não ganha comissão em cima do que a gente vende sim, mas o meu percentual de comissão ele vai ser decidido depois que vocês responderem a pesquisa que vocês vão receber e aí tal a gente foi embora com aquela informação e aí uns dois dias depois eu recebeu a pesquisa e o pai que também recebeu uma pesquisa para responder só que a pesquisa não era nada não era nada relacionada tipo assim ai, como foi o seu atendimento como você gostou do cheiro da loja tipo, não tinha nada que me perguntasse sobre a minha experiência tinha as perguntas eram todas ou se eu gostei de alguma coisa as perguntas eram todas relacionadas à instrução que o vendedor me deu sobre o que eu comprei então a pergunta era assim você comprou um Macbook ele te explicou que o que o Keynote ele pode que o iPhone funciona como controle remoto do Keynote ele te explicou que a atualização do Keynote é agora você tem pacotes dentro do Keynote gratuitos então assim eram todas perguntas sobre os produtos e se o vendedor tinha me passado todas essas informações então eles estão muito mais preocupados com não com o que eu vou gastar mas com a minha experiência com a marca então é isso que a gente tem que lembrar porque eu nunca mais vou abandonar a Apple eu sou uma Apple as vezes as pessoas até chegam para mim porque a câmera do Galaxy não sei o que eu falei mas nem me conta porque não tem interesse entendeu eu não quero eu não quero nem saber ah porque tu viu que agora tem isso aqui no Samsung não faz a lágrima cair o lançamento da Samsung não faz a lágrima cair não exatamente não faz fila em porta não faz então assim eles realmente estão trabalhando a confiança eles estão trabalhando a experiência de compra eles não estão trabalhando a persuasão então é isso que a gente que pode ficar né pra gente de 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 mensagem assim como a Disney né assim como grandes marcas que trabalham a experiência do consumidor ah mas essas empresas são grandes a gente é pequenininho sim mas uma empresa pequena também tem que se preocupar muito aliás mais até se quiser crescer com a experiência do consumidor e isso passa longe de gatilho mental e passa longe de persuasão muito bom a gente já vai começar quem gosta de Samsung não quer Apple é vira dicotomia o cérebro tem esse aspecto de ou vai pra um lado ou vai pro outro que é Microsoft que também é útil né que também é útil né no Mago afinal nós temos dois hemisférios né o esquerdo e o direito então o cérebro ele já é formatado exatamente pra ter essa dicotomia a gente vai encerrar aqui mas temos duas novidades certo a Regina vai explicar nós temos o grupo do Telegram nosso grupo fechado exclusivo inclusive esses debates que estamos tendo aqui essas perguntas vocês podem fazer lá exclusivamente também no Telegram essa live vai ficar gravada a gente vai publicar no canal do YouTube do Aprenda Neuromarketing então muitas perguntas realmente foi uma live muito interessante já tem perguntas de livro perguntas de carta de vendas muita coisa então é melhor que a gente faça isso lá no grupo do Telegram certo então Regina como é que o pessoal participa aí do nosso grupo oficial lançado hoje então o grupo do Telegram o link tá lá na bio do Aprenda Neuromarketing né aqui no perfil que a gente que a gente tá é só entrar lá clicar se não tiver o Telegram ainda no no aplicativo no celular seja ele Samsung ou Apple tem que baixar o aplicativo do Telegram e aí depois clica ali na bio do Aprenda Neuromarketing e entra com a gente no grupo que a gente vai tá lá diariamente neurofofocando porque se tem um gatilho que eu acredito é o gatilho da fofoca esse nossa é o meme né é o gatilho do meme né é então a gente vai tá lá falando com vocês e é lá dentro do grupo que a gente vai contar como é que vai ser o curso do Aprenda Neuromarketing que vem o mês que vem tá então quem tiver interesse em aprender com a gente em conversar com a gente sobre qual é o formato sobre o que a gente fez em relação a esse treinamento que a gente já tá há um ano né Arthur bolando gravando editando e tem muitas surpresas dentro dele quem quiser saber disso também entra lá no grupo que a gente além de falar do Neuromarketing num determinado momento a gente vai disponibilizar as informações do curso pra quem quiser tá então o curso é Aprenda Neuromarketing pra quem não sabe esse é o perfil do curso porque no começo eu e o Arthur a gente ficou em dúvida né vamos fazer no meu perfil vamos fazer no dele e aí a gente tentou a gente criou o perfil Aprenda Neuromarketing justamente pra fazer o curso e deu super certo porque segmentou então tá aqui no perfil quem realmente tem interesse nesse assunto e a gente tá muito feliz com o crescimento a gente tá muito feliz com as pessoas que estão agregando aqui na nossa audiência então live sobre viés cognitivo é legal a gente pode fazer assim a gente vai ter mais uma live na semana que vem acho que vão ser mais duas lives e aí a gente conta com a presença de todo mundo porque o assunto da semana que vem é bem legal só que eu não me lembro minha cara mas a gente vai comunicar aqui nas redes qual é o assunto provavelmente a gente vai a equipe aqui da Like programou um assunto que é um dos mais falados aqui no perfil e também com o Arthur e aí a gente vai comunicar uma semana que vem tem outra live e quem quiser entrar no grupo a gente tem conteúdo lá também a gente vai colocar conteúdo exclusivo a gente vai colocar áudio exclusivo e a gente vai colocar várias coisas vai responder as perguntas de todo mundo sobre gatilhos mentais viés cognitivos enfim vamos trabalhar aí para ajudar a melhorar o marketing de todo mundo de todo mundo que está aqui que entrar no grupo segundo o nosso conhecimento e segundo essa visão do neuromarketing e da neurociência então gente quem quiser se vocês estão me ouvindo que eu não sei o que está rolando aí entra ali na bio do Aprenda que está o link do grupo do Telegram valeu? então um beijo e até semana que vem beijo e aí e aí